Então eu vou em frente a Fairhouse. Fairhouse é uma grande empresa e os funcionários, todos os funcionários, todos os funcionários estão reclamando do salário. Tem que dar um aumento, gente. É 2024, a Fairhouse. I have a lot of money. Yes? E é da Bittencourt Doria. Aumento aí dos funcionários da Fairhouse. É uma empresa milionária e os funcionários, todos estão pedindo aumento. Ok? E é da Bittencourt Doria. Todo mundo se inscrevendo no meu canal. A Fairhouse também se inscreve no meu canal, que eu estou falando de vocês lá no meu canal. Todo mundo se inscrevendo. O diretor da Fairhouse, gerente, supervisor, todo mundo se inscrevendo no canal da Ieda Bittencourt Doria. Ieda Bittencourt Doria tem uma grande história na corrupção nos Estados Unidos e no Brasil. Ieda Bittencourt Doria. Todo mundo se inscreve no meu canal. Muito obrigada. Obrigada.